Música Muito obrigado àquelas que lutaram com tudo o que tinham para lutar porque a questão do género não fosse uma questão paternalista, mas não somente a questão do mérito que nada tem a ver com o género. Muito obrigada. António José Seguro sabe muito bem que independentemente do resultado no dia seguinte não continuará a ser mais do que o líder de um partido de oposição tal qual Passos Coelho continuará a ser o primeiro-ministro de Portugal. E a lição que nós tiramos desse princípio filosófico que ele nos ensinou é a seguinte os socialistas gerem a dívida e nós os portugueses é que a pagamos. A solidariedade de um Estado social o acesso à prosperidade à igualdade de oportunidades esse projeto de liberdade para Portugal confundia-se com o projeto europeu. Aplausos E que para pessoas como eu, que antes do 25 de abril, lutaram para que os portugueses pudessem votar livremente, preocupa-me e entristece-me que o grau de abstenção previsto seja ainda superior ao verificado há cinco anos. Aplausos Aplausos Aplausos